Casa da Prateleira, eles são fabricantes, você encontra aqui uma infinidade de produtos em matéria de prateleira. E aí eu falo, dia dos namorados, não vou na Casa da Prateleira porque não tem nada. Tem sim! Tem um monte de porta-CDs. Tem porta-CDs, tem outras ideias para apresentar. Por exemplo, de repente o seu namorado ou o seu namorado tem um computador, né? Você viu ali, ali tem o kit computador, né? Que você conhece. Agora, talvez o que você não conheça é exatamente ali, o porta-CPU, né? Isso, é uma boa opção para colocar a CPU, apenas 4 de 16 reais nas opções mogna ou cerejeira. 4 de 16 reais. Gente, tudo aqui em 4 vezes? Tudo em 4 vezes? Qualquer coisa. Última semana, hein? Última semana das 4 vezes, é bem rápido, tá? Vou mostrar para vocês então. Então, você pode chegar aqui, pronto, entrega, comprou, levou. Agora, se eu quiser medida especial. Nós fazemos sob encomenda, medida especial, qualquer tamanho, vários tipos de madeira, inclusive pátina ou magfim. Tá ok. Sistema de encaixe, eu gosto de mostrar porque é o seguinte. Essas barras de metal vêm até a ponta da prateleira. Então, isso dá firmeza, né? É, e é super simples de instalar. De instalar. Instala você mesmo ou tem que instalar e comprar a barra. Vamos rapidinho aqui, senão o tempo não vai dar. Olha aqui, ó. Essa daqui é para micro-ondas, né? Uma prateleira para micro-ondas. Você está fazendo por quanto? 4 de 14,50 mogna ou cerejeira ou magfim. Tá, se quiser pode pôr o vídeo aí no lugar, ao invés do micro-ondas. E dá uma virada aí, Tazão, o que tem de prateleira. Aqui, ó. Esse aqui é o rack system. É aquele rack com rodinhas pequenininho. O tic-tic operou como um amplidor. É o rack Life 3. Life 3, perdão, né? O system é um outro negócio. Eu estou falando. Imogno. Imogno. Quanto que você faz esse? Apenas 4 de 49. Olha que presente legal para o senhor. Legal, né? Tem tanta coisa que o difícil é o apresentador saber do que ele está falando. Porque tem muita coisa. Até eu me perdi aqui. Avenida Ibirapuera, 3.389. Avenida Pacaembu, 1.331. Avenida Rebouças, 2.223. Todas abrem aos domingos e feriados, né? Todas. Fala o horário do domingo, rapidinho. Das 10 às 17. Telefone 853-9699. Não perca.